Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Esses dias eu tava em live, certo? Tava fazendo uma live normal lá, ela tava aqui, ela já foi embora, mas ela tava aqui nesse dia. E eu propus pra ela uma ideia que eu tava pra fazer há muito tempo, que era a gente jogar de nurse. E basicamente, toda vez que alguém derrubasse alguém, quando fosse enganchar o outro, tinha que ir lá e derrubar alguém e enganchar. Então a gente tinha que ir invertendo, tá ligado? Eu derrubava alguém e enganchava, aí quando enganchasse era ela. Então a gente decidiu fazer isso ao vivo, tá bom? Eu consegui convencer ela, tava morrendo de vergonha, mas eu consegui convencer ela. Então basicamente o nome desse vídeo vai ser a dinâmica dos dois players e um killer, que sou eu e a Layla com a nurse. Então o resultado foi muito legal, eu gravei ao vivo, foi em live e o pessoal gostou demais, o pessoal riu, foi só risada. Então o vídeo tá muito legal, mano. Hoje tem live, certo? Hoje tem live, meu cenáriozinho novo já tá aqui no vídeo, ainda não tô com meu cenário novo, tá bom? Eu mudei ele ontem, ontem que eu fiz a primeira live com cenário novo. Hoje tem live por volta de 7h30, 8h, assim, por aí eu vou tá entrando ao vivo aí com vocês, fechou, mano? Então, primeiro link na descrição, só clicar e cola lá na live, fechou? Então, sem mais enrolações, fora pra partida! Tá preparada, Lula? Tá preparada ou não tá? Hã? Hã? Não tá preparada? Não tá? Bora! Tu começa! Ela não quer, gente, ela não quer. Ela não quer, pô. Não, então você vai vir aqui, vai falar pra geral que você não quer, olhando no olho deles. Vai, vem cá. Levante. Vai levantar e vai falar no olho deles que você não quer. Tá, mas levanta e fala, então. Vem. Vem. Pressionada por quê? É só uma brincadeirinha. Porque você joga muito bem, daí, tipo assim, eu vou acabar com a partida, daí vou começar a ficar falando, nossa, ela joga muito mal, porque você é... Tu vai tá jogando no teclado, tu nem joga. Não é no teclado, eu vou jogar nunca. Vai jogar no controle? Nem nunca. Vai jogar no controle. Eu pego o controle pra tu jogar, então. Aqui, ó. Fechou? Fechou? Ela aceitou, família. Ela aceitou. Vem cá. Ela aceitou, gente. Olha a cara de felicidade dela por ter aceitado. Tô muito feliz. Bora, então. Só não vai me atrapalhar, né? Porque você adora. Não, vocês têm que ver, eu vou contar. Vocês têm que ver ontem. Tipo, cinco da manhã. Eu boto aqui o meu foninho ouvindo o podcast, né? Eu boto o podcastzinho aqui rolando e fico ouvindo e vou fazer meu pão e tal. Aí, tipo, eu fui lá fazer meu pãozinho tranquilo, meu nescau. Aí, aí veio a cretina aqui e deu pause no podcast. Eu lá na cozinha. Eu tive que voltar até o quarto pra botar o pau. Tirando o pause. Eu falei, tá, deu pause estranho. Achei estranho. Aí, eu fui tirando o pause. Foi ali e fechei a porta. Quando eu cheguei no quarto, ela tava deitadinha ali, né? Falei, hum. Aí, eu fechei a porta. Aí, só que eu fiquei ali na porta, assim. Só ouvindo aqui o podcast. Quando deu pause, eu abri. Tava ela aqui. Indo, correndo pra cama. Só de sacanagem, cara. Só a menina aqui, ela vive pra me sacanear. Eu sabia. Pode o dia. A Red on Field, é disso que o povo gosta. É disso que o povo gosta. Vambora. Vambora. Você quer começar ou eu começo? Eu começo. Tu começa? Então, senta aí. Tu vai jogar em pé? Não, joga sentada, pô. Não. Vai jogar em pé. Aí, vai botar a culpa que tá em pé. Ai, vai, eu falo. Então, ela que vai começar. Ai, tá muito grande pra mim. É? Essa cabecinha aí. Então, ela que vai começar. E aí, quando ela derrubar alguém, enganchar, sou eu. Bora. Credo, eu tô horrível. Ui, eu tô horrível. Aí, gente. Detirat! Cara! Detirat! 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 Tá envergonhado. Detirat! Para! Detirat! Detirat! Já foi um gênio. Eu tô com a mão gelada, eu acho que eu vou morrer. Aí embaixo tem gente Não Ah, já foi um gen, filho Vai Eu também vou me furar Eu vou tomar uma merda pra ela Ou só, 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 faz alguma coisa É, eu só posso olhar Não tem ninguém em lugar Ah, tem um cara de objeto de obsessão Que maravilha, hein Tá, eu não vou nele não Eu vou em quem tá fazendo o gen Deve ter gente usando o gen pra lá Oh Aí, olha Oh, tá roubado rapidinho Nem Dead Rage ela tem mais agora Olha ela aí Engancha, engancha, engancha Engancha que sou eu, vai É misericórdia Quando enganchar já sai que sou eu Eu vou tirar o fone Fica com controle aí, pô Não vou jogar de controle não Bora, bora, agora sou eu, filha Agora sou eu Bora Caralho Ah, o cara tá lá em cima Já salvaram a mina também Alright Bora, agora já prepara, agora já prepara Agora já prepara Não tem graça assim Você engancha dois Pega o fone, pega o fone Pega o fone Pega o fone Vai lá Calma aí, eu não sei pra onde que ela foi Ai, calma, eu fiquei nervosa Eu pensei que eu ia cair Eu não caí Calma aí Eu vou andando Ah, ela sumiu A porta derrubada Ah não, eu fiquei nervosa Que nervosa que eu Pega o engancha, já, já Dá o fone Gente, tá audaciosa Calma aí Pelo amor de Deus Jesus Toma Bora, bora, bora Bora, bora, bora Tem um cara pra lá Tem um cara pra lá Ele vai salvar, eu acho Já David, né David Alright, alright Alright Dead hard, dead hard Esse dead hard aí é foda Teria pegado ele aqui Mas vai pegar uma puta distância E o foda é que aqui é horrível Tá vendo? Não atravessa Nossa, ainda bem que ele voltou Mas mesmo assim ele conseguiu Trister Prepara ele, Ula Talvez ele caia Bem talvez Porque aqui é foda Não atravessa Olha os caras do best mané É, mano Vai vendo, vai vendo, filho Aqui nem adianta Tentar dar blink Não vai Eu vou fazer o que Se o cara é um deus do jogo Eu vou fazer o que Se o cara é um deus do jogo Vai 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 Eu pensei que a pessoa ia subir Mas ela não subiu não Vai 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 Boa, boa Pega o fone Logo Bora 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 Liula Lila Vai, vai, vai Os caras lá Será que eu chuto... Ah, o cara tá aqui no objeto de obsessão Eu vi o bonezinho vermelho dele, mas acho que eu tô alucinando já Nice, nice Ah, ele não tem Dead Hard, eu esperei o Dead Hard dele Só que ele não tinha Só tem lado o hit nele, a lenda Alright, alright Dá um apoio no controle, Lila, valeu Pega o fone, pega o fone, pega o fone que já vai Tem que matar esses caras, faltam dois, hein, Lila Meu Deus Vai Ah 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 Boa! 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 O que? Eu pensei que poderia pegar Pega! Eu fome! Pega o fome! Vai, vai, Lila! Falta um gem, Lila! Lila! Boa, boa! Vai pro gancho, vai pro gancho Já prepara o terreno aí pra mim já Já prepara o terreno Vai, 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 vai Relaxa, ela pegou a distância Ela pegou a distância, não vai ser ridículo Ó, mais uma kill, mais uma kill Acho que ela ficou aqui, não ficou? Ela foi reto pra lá? Acho que ela... Eu iria pelo menos Ela veio pra cá, não. Ela foi por lá mesmo Será que eu blinco diretão pra cá? Ó, já vi onde ela tá ali Nice, nice, nice Já pega, já pega, já pega, já pega Falta um gem, não Não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ela tá por aqui Ué, cadê ele? Ele vai passar por aqui, né? Isso aí Mentira Mentira Ai, tô tremendo Vai, brinca ali na porta direto Tira o fone, tira o fone Que controle, querida? Ah, ela pulou do gancho, ela pulou do gancho, hein? Ridículo Pulou do gancho e voou pra porta O David tá lá, hein? O David tá lá, hein? O David tá lá, hein? Mas será que eu vou achar ele pra sempre? Ou será que vai dar uma merda de funeral? A Red tá aqui Hum Ele tá lá, eu acho que eu vi ele tá lá Ele tá lá, o rastro, é? Apareceu o rastro O Blincageira toma por aqui mesmo Ah, ele voltou, ele voltou, ele voltou Ih, será que ele sabe que a Red tá lá? Acho que não, nesse momento ele teria ficado ali por perto Nice, nice, nice David Caraca, o pior que eu vi ele ali, mano Só que eu não botei ferro GG Liu lá, GG Liu lá Nem ferrando, velho Como que isso deu certo? No Red ou Field, mano? Pô, muito bom, na moral Pode falar a ideia aí, ideia boa, hein, mano Pro Players Os melhores BR Top 1 Meu Deus Meu Deus Meu Deus, velho, GGzão, mano Ah, vai, eu apertei o G Tu aperta o G agora Eu aperto o S e tu aperta o Enter Pô, de uma merda Então é isso, gente Espero de verdade Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Se vocês quiserem eu posso trazer mais dessa ideia Até porque eu pensei nisso Eu falei, cara, isso ia ser incrível E foi incrível como vocês viram, então Quem quiser aí, eu trago mais uma vez essa pamba aí que ficou muito legal Fechou? Lembrando que eu gravei isso ao vivo Primeiro link na descrição, livezinha aí na Twitch, fechou? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Fico por aqui Vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar o comentário E se inscrever no canal se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Um abraço